Seu sabor é o beijo do doce rio Seu corpo é a ventura do salgado mar Doce como o sonho que traz o calor a suar Salgado do prazer que traz o medo a calma do frio Os medos, os cuidados são tudo por sentimentos Seus carinhos me acalmam nas noites de prazer Sua beleza Traz pensamentos, diz bons momentos Calma e prazer são os jeitos do amor crescer Me sinta assim, dos prazeres a se molhar E com a água te beijar, pense dos mais a reinar Doce perfume do mar Me chama para saborear Sua natureza bela Me molha de tanto chorar Triste sonhar, não me deixa acordar Porque do mar tem que se separar As nuvens a secar E os ventos a se empoelhar Me traga a água limpa e pura Para me banhar no prazer do salego e paladar Me traga a calma de quem me ama Estou calma, salva quando estou a te amar A água está em seu sangue Fórmula viva do prazer sexual A água está em seu sangue Fórmula viva do prazer sexual Príncipe dos mais Príncipe dos mais Ah, seu sabor é o beijo doce e rio, seu corpo é a aventura do salgado mar Dulce como o sangue que traz o calor a suar, salgado do prazer que traz o medo e a calma do frio Os medos cuidar são tudo por sentimentos, seus carinhos me acalmam nas noites de prazer Se sua beleza traz pensamentos de bons momentos, calma e prazer são os jeitos do amor crescer Me sinta assim, nos prazeres assim mulher, e com a água te beijar príncipe do mar a reinar Dulce perfume do mar me chama para sobrear, sua natureza bela memória de tanto chorar Triste sonhar não me deixa acordar, porque do mar tristeza parar, as nuvens a secar e os ventos a se empurrar Me traga a água limpa e pura, para me banhar no prazer do salário e paladar Me traga a calma de quem me ama, estou calma, salva quando estou a te amar A água está em seu sangue, fórmula viva do prazer sexual A acusar de felicidade, eu vou morrer de saudade fatal Ah, 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 príncipe dos mares Ah, 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 príncipe dos mares Ah, 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 príncipe dos mares Príncipe dos mares Príncipe dos mares Príncipe dos mares Ah, ah, príncipe dos mares 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 O Príncipe dos Mares, São Músicos e Poesias, São Músicos e Poesias, que era somente por mim, meu nome é Gerais, São Marioso, e eu queria ir dentro da Universidade do Rio de Janeiro na sala de aula hoje, que a pessoa falou sobre política pública, e a pública vem da palavra pública, do latim, e política vem de políticos do grego, da palavra grega, é isso aí, aí nós falamos sobre política educacional também, e também sobre o capitalismo, o liberalismo, a globalização, apesar que no debate ela perguntou mais sobre política pública, que fala do Acevedo, porque realmente ele explica melhor, ele foi considerado melhor a explicação, né, que fala sobre a política pública, e a pública que é o povo, e a política pública que seria a do governo, que é isso aí. Foi criada hoje a música e a poesia, essa é a segunda versão da música, mas as duas versões que era somente hoje, somente hoje, no mesmo dia que a poesia, é isso aí. Essa semana inteira eu criei uma poesia, em todas as aulas, eu criei pelo menos uma poesia em cada dia. E na semana passada, que foi a primeira semana, eu criei poesia também, mas essa semana eu criei todos os dias, que é a segunda semana de aula depois das férias, que agora estão no sexto semestre. É isso aí. E aí